Toma, pique o arnaldinho, vem, vem. Derrubei um. São três, são três, são três. Atrás de nós, atrás de nós. No muro, no muro, no muro, no muro, no muro aqui, ó. No banheiro, Zig, no banheiro, no banheiro. Foi no colês, tem que ficar atrás de mim, véi. Ó, já tá cavalo, moleque! Tempo de brigar, batendo delegado, brigar do carcereiro. Apanhar do carcereiro. Hora de trabalhar. Fica dois dias preso. Vou voltar domingo em casa. Vou soldar do umbigo a caminho. Vou pegar essa linha. Para ficar bolado. Dioguinho, meu amigo, que tem cara de arrombado. Caralho, Paulão. Paulão. Cinco meses, papi, tamo junto. Ixi. Ó o Fredão como é que chega. Ô, Germano, cê vai ver. Já pegou sua carteirinha VIP lá na secretaria? Pode passar, lembra? Parou o caralho, porra. É que aí eu achei um cartão aqui, mano. Um cronadão. Passa no rabo. Aqui ó, a porta aqui ó. Não é açaí não, manja rola. Não sei, passa o cartão aí, caralho. É nóis, Paulo, tamo junto. Aqui ó, Diogo, tu que gosta. De que? O pintão. Aqui ó, a carta. Cabeça da minha rola. Nossa, hoje é dia de tomar buduvias com a miduim. Fala tu, Diogão. É, é, é. Vai jogar, não vai? Ô, ô, ô. Esse animal de fieta aí vai correr do fight, o zigão? Vou ficar aqui até umas oito, nove. Padrão. Caralho. Demorou. Demorou. Demorou? Cadê o ar no meio ali, velho? Tem vagabundo pra cá. Vagabundo, aquele em casa do malucão usou meu nome. É sério? Caralho, que ameaça. Que bonita, velho. No cu de apito. Olha essa daqui, olha essa arma aqui. Eu nunca tinha visto não, mano. Pitando o cu. Achei uma aí. Me devolve isso. Me devolve? Me devolve? Ela. Então tá bom. Só tá bom. Zig, não finge que tá botado, não, que tu tá aí. Ele roubou, mano. Ele meteu RJ. Ele é RJ. Me dá isso daí! Que que é? É uma 12? Não, é uma arminha douradinha do Douradinho. Douradinha? Uh, eu não tenho foda isso aqui, mano. Que lixo. Me dá isso logo, velho. Chorão. Quem vai chorar, assim? Quem vai chorar? Ai, caralho, mano. Eu vou começar a agredir esses terceira idade, velho. Eu só tô marcando só, fi. A raiva tá indo passar. Pode deixar que eu peguei outra braba aqui, ó. Vambora lá pegar a caixa, caralho. Vamo aqui, ó. Vem comigo. Vixe. Vou de carão ou não me dá, pô? Vou de carão ou não me dá, pô? Eu tô RJ na minha face, velho. Você viu? Mano, tá até agora pra ganjo maluco. Deixa ele. Ele tá fingindo que tá mutado. Ele tá rindo agora lá. É. Se deu uma risadinha, porque deu uma bundinha. Se deu uma risadinha, porque deu uma bundinha. Se deu uma risadinha, porque deu uma bundinha. Se deu uma risadinha, rapaz aí que tá rindo também no chat, todo mundo deu uma bundinha. Se mandou um cacá no chat, porque tudo deu um brioco da ruela negra. O buraco negro de cacá. Aquele buraco desgraçado. Ai, meu Deus. Tá, o dia tá aqui no mercado, vai. Vou pegar essa porra! Joga aqui! Caralho, meu irmão! Isso! Arremessa! 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 Que que isso, Matheus? Pega ali! Pega ali! Pega ali! Com o engenhar. Quase que eu morro, ia ser muito caro, mano. Aí, o cão, dropei ela aí. Pega aí, ó. Vem! Vem! Ai, ai, ai! Cadê, Fred? Pus tu pei! Pus tu pei! Pus tu pei! Cadê, Fredal? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! My brother! Nada vi, tá ligado? Ai, velho. E olha lá, comia a sota, subia a mala. Amarrotada só sim Vamos pegar os helipops Vamos caçar a galerinha Eu tô com o dedo coçando E o que virar a bundinha Pra eu coçar O meu dedo Com teu buraco de cagar Vambora, vambora Vambora Caralho é bombado não, Fedorinho Abaixa o braço Pra que esse CC tá ardendo pra caralho Vai pra lá Olha aqui, olha aqui Tá doido, tio Olha aqui, ó Levantou Caralho, suvaqueira, filho Passa um limão com a rebsonada A rebsona Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui Sai por cima que eu vou por baixo A taquera, a taquess Pô, tu precisou desse cafezinho aí também Vai dar um táctico Boa, boa Mas tu não sai na loja Pra comprar aquele café Vou deixar em cima do prédio Que vai rolar o adotana Sabe esses dias Que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Não veio um Sua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá na Boa, essa música ia dar uma merda É um dia Acabou Já foi? Acabou? Putada, como é que pega o loot Em grande estilo Valeu, galerinha Obrigado pelo loot Furadinha de leve Só pra, porra Coar o macarrão Cartãozinho Meu irmão Eu não quero abrir bunker não Mano, eu quero é dar tiro, rapá Marcar de tempo real pro league Zig Vai, vamos embora Vai ser meu tio, Zig Mas o xd é diferente É só os tempos Pega o titude O titude 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 Isso Boa, Fredão Olha lá, no carro Puxa o peito 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 Nossa, o Agnes chegando como? Tem três vagabundo Tão três Tão três Joga nós lá em cima Vai fugir Vai ajudar Ráguer na esquota Capitão Na esquota Tomou um Rájadão Pega no meio Com as duas mãos Os caras vão ser rásgados O que é que eu vou Bom de errado Então Pelo bem Um Pegaram Os caras desceram em cima da gente Os caras desceram em cima da gente Nós tamo fazendo um bagulho Tático Tão caído Raspou o kit Através em cima de vocês Através em cima de vocês Ah E? Jovei Hum, ele entrou sem munição aqui Trouxo Pode chamar o cara de trouxa, velho? Qual a necessidade disso? Ah, é outro Ah, não, velho Pelo amor de Deus, cara Mas vocês não ajudam, velho Não Porra Eu tô em macho Ah, velho Tá aqui ainda Na pirâmide, tá ligado? Dois dito Se matar é baitola Se matar é baitola pra caralho Baitolão Vai, vai, vai Vai dar o cobre Pode ir, pode ir, pode ir Correu Ah, correu? Vai dar uma pegada Correu, correu Porra Nossa, pelo cu e a perola do tatau Que eu fui agora, viu? É isso, caralho Eu tava vendo Jesus pela grita, mano Ele tava assim, ó Me venha Ele foi assim, não Vou agora não Não quero não É que é a perola ali Aqui, tatauzinho, velho E aí, galerinha Como é que você tá? Olha só que legalzinho Vamos que vamos, todo mundo Vamos, companheiro Vou ad falar Vem no clima Vamos embora, Jacobina Bora, Jacobina Caveira Bora, 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 bora Bota, 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 bota,лон Que eu to doido pra rasgar Telhado um, telhado um Ou eu pulei o boladão Cadê os cara ozigão? Tudo embaixo é de nós, falei pra deixar em cima Me machucou Vai nesse caso, só clicar É nosso que tá, o monge todo tá ligado Levanta o pai Delta Capica no suvado Agora você fica ai seu otato Ué, só te ressoa ai mano Por que que você tá puto Lante aliado acima começou Ele tá caindo aqui em baixo Caralho Eu to vendo Matou, matou O meu boneco Ele tá querendo O jogador é muito caro Ele se chama ai o cão Abaixar o preço do revive Porque não é ada não Ai 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 Cinco que eu faço de helicóptero ai Pops está vivo ai Caralho Pô, vou mandar colocar platina no teu nariz É nosso mano Eu tenho um e vizinho Vou soltar ai o cão Vê se tu parar de cair Tu tá caro de montão Bora, 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 bora de verdade Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai que pega umzinho Ó, ó, balneário pega no meu Pusto, 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 pio Tô fazendo um teste pessoal aqui, pessoal Relaxa Um teste pessoal aqui, pessoal Relaxa Meu personagem tá aguentando, tá ligado? Eu pulei, eu vou ter que abrir um pra aquele aqui Na compra, na compra do outro lado, gajo Tem muita gente aqui Bota o mano no cu, mano Tão os dois Morreu o caralho Camila Tem do outro lado, tem do outro lado Me fala onde, mexeu com tu? Relaxa Relaxa Mano, sexta gunfight O Fredão tá com ele pop Olha lá, 30 de vida, mas tá bom Vambora, vambora Aqui ó, tá dentro da casa, outro aqui ó Merda Nossa mano, não sei da onde, não sei da onde É, camuflei Vindo na casa, vindo na casa, vindo na casa, dois De pau, boladão Jumou esse cara aqui direito e sigo Morreu, morreu, óbito, óbito, óbito É, teste de dificuldade mano Pra ver quem é humilde bastante Eles vão ter que sair, e, e Vão ter que sair, que sair Ai, caralho Eu vou ter que ir lá, ah, ah Pra entregar Que fone é esse Que fone é esse, é o morcego Tem que criar até um comando pra ele Ô Diogo, me dá o dinheiro aí Calma-se, calma-se Dois embaixo, um em cima Atrás, atrás de nós Atrás de nós Não, no muro, no muro, no muro, no muro, no muro, no muro aqui ó Ah, que engraçado No banheiro, Zig, no banheiro, banheiro Me recei Tô pôndo colês, tem que ficar atrás de mim, véi Leva pro palco Acabou? Minha voltinha, algar! Caralho, cês querem muito é ganhar? Puta que pariu, vou te furar todo, filha da puta Nossa, que parada que o toque me arrebentou Dá dinheiro aí, isso? Vai, 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 vai Toma aí, toma aí Fredão, faz sinal aí que o ônibus chegou, véi Cadê meu loot? Quem que é esse que fala assim? Cadê meu loot? Porra, tinha um... Espera aqui Ederrum Aham Ederrum 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 Oi Qual? Vamos aqui ó, 2.800 Você ali desde o rei não paga 3.300, você tem que me voltar O gás tá vindo, vamo perder o helicóptero Se ele der uma beliscada na coxinha ele vai morrer Boa Fredão Aqui ó, próxima parada na puta que te... Vou te mandar colocar platina no teu nariz Tá cheirando pra caralho É nóis, baiano, é nóis É nóis É nóis, baiano, é nóis É nóis Não tem como comparar ainda não, rapaziada São dois, tipo, totalmente diferentes É nóis, baiano Um é intra... intraocular, a outra é... Fone Caralho, meu irmão, que suvaco... Meu Deus do céu Volta aqui, Yuki Vira pra lá, pro outro lado Nossa senhora, vou te mandar um, invisible, invisible Invisible Chambers Caralho, meu irmão Amarelão, vi 3 vagabundo ali, pulei Valeu demais Um abraço Um abraço Um abraço Pega na minha aqui, pega aqui pra tu ver Deitei um, aê aê Morreu geral Olha lá, apinguei outro Deitei onde? De onde? Solta Vant, solta Vant Tem dinheiro pra caralho Bora Fredão, caralho Fredão Mudante Hamilton Mais dois aí, ó Que nós é vida louca Caralho Bora, ele tá gostoso, ó Vence, vence Porra Fred Fredão, perfeito Calma, calma capeta Vai Ó, transcrevam aquele ponto rosto É, a gente segue dele, tá no... QAV Exato, no meio da... Que apita? Seu cu que apita? Ali ó Vou pegar esse merda aqui ó Vou pegar esse merda aqui ó Nã, não, não, ele me viu Aaaaaaah Vai aqui, vai aqui Vai aqui, vai aqui Tamo junto, caralho Tô longe galera, saí pra pegar um cara do meu ladinho Atrás de vocês, atrás Vão rasgaaaaaam Nem colei tio Subbrecha f***a-se Matou? Não. Põe o cão boa no time. Fiquei o coração. Fiquei a pinça, irmão. Que? Eu tenho caixa de munícia. Caralho, Fredão. Porra, aí tu tá 2-9 pra caralho. Aí tu tá 2-9. Motorista na rodada, igual quando tu sabe pra tomar uma. Caralho, nem fudendo que ele tá com essa coisa até agora. Sabe pra tomar uma e ter aquele cara que não vou beber não, que eu sou o motorista na rodada. Aí tu fala se fudeu, Fredão tacisso. Mano, a gente dá pra comprar uma minivan e ninguém comprou um EV, né? Verdade. Vamos aqui no mercado? Vou pegar isso aqui embaixo, ó. Olha essa caída de separar quietos. Vai ter cara aqui e ele merece toda a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se tiver aqui ele merece, ele merece ganhar. Se tiver aqui dentro ele merece todo o sentimento de prosperidade. Mano, seu líder índio é mil reis. Comprei Bunch. Foda-se. Tá todo mundo com gosto, a gente quer mais. E vamos no alvo, né? Bora. Vamos no alvo. Só pegar o monstro sagrado do FPS, DPS e várias paradas doidas pra caralho, tá ligado? Tá atrasado como sempre. Porra, cara, tem um carinha aqui, velho. Eu tô achando que... Ah... Tá aqui em cima do morro, tá aí em cima do morro. Atenção aí. Sobe, sobe, sobe. Pera, pera, pera. Não encosta não, não encosta não, não encosta não. Eita que pariu. Ah não! Calma aí, calma aí. Eu preciso voltar pra aquele mercado lá que meu ataqueado ficou lá. Derrubou não. Trame a mão, trame a mão ele. Ah... Derrubou, Diogão! Então guarda ele pra mim que eu vou usar na próxima partida. Chega aí, Fredericin! Caralho, o Fredão tá com holipops até agora, não tô acreditando, mano. Fredão é um monstro sagrado do velho, velho. Ah, é, é, é! O cara tá me olhando, tá me olhando, tá me olhando, tá me olhando! Sai, sai, sai! Muda de posição. Vou subir, vou trocar de lugar rapidão só fazendo o Dalvant. É o quê? E quem vai pegar? Caralho, Fredão. Caralho! Ah, se eu vou buscar esse cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ele sai pela train station olhando pra nós lá, ó. Tô querendo acertar nós. Não, cara, é paraquedas, viu? Deixa de ser... Nossa, velho. E você veio comigo! É, porque na hora que eu pulei que eu vi que a seta estava... Para cima! Para cima! Na caixa aqui, zingando, minha frente. Pega o meu sem mostrar os dentes. Tramação multi. Tá na rua. Busquei. Tras do mundo. Já tô de ghost. Quero mais? Por que eu peguei essa porra? Nossa, que papo. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Tcherec Pumps. Por que é doido, cara? Já foi? Tem aqui embaixo, jogo. É, bom mesmo. Bom que eu economizo o bico do meu corvo, senão vou ter que afiar ele depois. Passar no esmeril o bico do corvo para ficar fininho para pegar os olhos da galera. Nossa, o cara tem... Nossa, tu é louco? Tu é louco de matar meu pescocinho, caralho? Cara, ele deu um... Tem mais, tem mais. Deu um vazário. Tem mais, tem mais. Eu repito. Tá querendo a caída aqui, eu. Tendo curto. Brincadeira, é meme, tá? Ó, 11 metros, tem aqui 11 metros, tem 11 metros, tem 11 metros aqui. 11 metros aonde, velho? Cara, passa a buceta do radar, cara. Tudo que eu posso te informar. Eu não tenho radar, e aí? Eu passo o quê? Ó, lá onde tá o ping vermelho. Vermelho. Dois snipers lá, ó. Tava com medo da 12. Quando eu escuto uma 12, eu lembro que a 12 está muito forte e eu tento não forçar trocações close-hand. Ô, tão atirando no Fredão aqui, rapaziada, vai deixar? Atrás, atrás, azul. Sim, sim, tô indo lá, tô indo lá. Boladão e peladão. Vou cobrar também. Todo mundo... Ai, ai. Ô, filha da puta. Tem que olhar pra mim pra atirar, irmão. Tá no telhado. Que isso, cara? Tô meio de nepada, cara. Lá de trás, no trem. Ui, 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 meu bem. Ui, ui, meu bem. Tô no trem. Ai, 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 ai. Aquele consegue levantar aqui? Eu vou, eu vou, eu vou. A buzina do meu carro faz... Tarei pra C4, Yuki. Bi, 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 bi. Ai, 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 tá vindo, tá vindo. Dá um click. Ah, tá no C4, meu peito, pai. Quanto meu peito matou, mano. Tem compra? Entendi foi nada agora. Não. Tem não, faz a play, ganha, ganha o jogo. Ganha o jogo, foda-se. Fui salvar no centro do Diogo. Olha, ó, tá aqui pra trás. Salvar esse desgraçadinho aí. Liguei em movimentação. Diogo, tem com você, hein. Como é que tá aí? Matou os caras, Diogo? Não, 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 não. Tem dois caras vivão aqui indo. Aí, ó. Um foi. Acabou, direto. Acabou, acabou. Pô, a merda do meu negócio é bugado, velho. Se pegar C4, ó, que troll, velho. Bugado tá teu futebol, seu merda. Caralho, mandou. Falar a realidade pra ver. Meu futebol. Caralho, Diogo, porra. Garoto jovem mesmo, hein, mano. Tô ligado, porra. É meme, caralho. Esquece isso. Liguei em movimentação. É meme, porra. Ô. Quarto squad. Cadê o Diogo? Dá pra comprar essa não? Ih, dá não. Boa tarde, tio zagueiro. Mais um mestre pra conta. TMJS. Não, relaxa, ganha o jogo, mano. Relaxa, cara. Nalva zona segura localizada. Aí, ó. Ó o jogador de todos, mano. Isso aqui me dá cãibra nas viças. Eu vou até mudar de jogador. Para. Deixar no Fred que ele merece mais. Lá no Fred onde tava tomando onde eu marquei já duas vezes. Opa lá, tupetou o Laziri. Esquerda lá, viu, né? Aham. 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 Tamo junto até o final. Tá um leite, né? Batendo ali. Quem que é? Nove? Eu peço o truco, você fala assim, eu falo nove. Mas estamos presos lá em cima, guys. Tem baseada. Só ganhou um jogo, velho. Mas só que ele vai acabar no munição, velho. Tá pegando ele lá, né? Aí, aí, aí. Aí sim que tomou o bala. Duplo. Caralho, essa arma tá gostosinha, mano. Toca, 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 toca. Tira o colete. Nas costas, nas costas. Direita do Ziga aqui, ó. Derrubei um. 70, Fredão. Tô direita, Fredão. Ah, não tem o que fazer. Tô tomando munição. Derrubei um lá de novo. Passou. Caralho. É. Ó, o guys, rapaziada. Dá uma olhada pro mapa. É 3x4, tá? Os caras tão fulhos. Tá sem placa? Como é que tá de placa? Tá aqui comigo. Tá, calma, calma. Segura. Então segura. Segura. Na verdade, você vai ter que correr, tá, pai? Vai ter que correr. Eu tenho máscara. Opa. Primeiro tomou na cara. Segundo, saiu correndo. Só subir, Diogo. Ó, Derby. Ó, Derby. É o Diogo. Como é que vai? Caralho. Baixa, baixa. No muro, no muro. Ah! Que respeito, filha da puta. Fredão, teu fuzilzinho tá gostosinho no azeite, hein, Fredão. É... É... Gostosinho. Fala aí. Agora fala igual o Tropa de Elítico. Meu fuzil é fácil, né? Ô, Diogão, tá deitando pra caralho, hein? Vou mandar colocar platinha no teu dedinho, hein? Live on. Live on. Ah, ah. Live on. Online, dando bala. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.